Fala meus gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para um vídeo de WoWars, exatamente Então já vai deixando o seu like que é muito importante pro canal E divulga o canal também pros amigos que a gente tá chegando a 100 mil inscritos E agora, bora pra partida Uh! Vai começar a partida e a gente precisa ser rápido para pegar os baús Porque senão não conseguimos pegar o baú Vamos morrer Oi moço, deixa eu pegar o baú, não, 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 não Ai, caramba, tem muita coisa de diamante Eu tô rico Caraca, estou na profundeza do mar também Porque esse mapa é demais, já já eu mostro pra vocês Deixa só a coisa acalmar por aqui Porque a coisa tá bem tensa, tipo assim, bem tensa mesmo Ah, gente Eu queria muito fazer time com todo mundo Mas eu não sei se vai dar Sempre tem aquela pessoa que mata você depois, entende? Sim, diz, ah, eu quero time Aí vai lá, mata tu Vou sair de perto de vocês, porque eu não quero matar assim, sabe? Vamos matar outras pessoinhas então Ahn Ai, o meu coração dói Matar vocês, eu vou embora daqui Vou embora, tá bom? Tchau Tô indo embora agora A mala já tá lá fora Fazer uma pontezinha Pra facilitar a minha locomoção Nesta área Que é bastante importante Mais um baú que já foi pego, inclusive Então não adianta nada Olha, tem uma pessoa ali Olá, pesuinha, tudo bem? Hum, ó, sabia que ia dar nisso Sabia Sempre acontece Eu faço time e acabo me ferrando Não vai dar de fazer time Então desculpa, gente Ui, ui, ui Tem uma pessoa aqui Combei, combei, combei Morre, 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 morre Ai, matei Boa E tinha enderpeel Desculpa, gente Não dá de fazer time Não dá, não dá Vocês viram o que aconteceu, né? Tavam batendo em mim já Perdão, viu? Perdão Mas não dá Tem uma calça e eu estou Fudima E com enderpeel Olha que sensacional Muito sensacional, né? Ai, matei Ai, esse cara está muito forte Está muito forte Combei Ah, meu senhor amado Meu Jesus Cristo Toma, toma, toma Toma, toma Combei, combei, combei Opa, opa Não, não, não foge Não foge Chegou outro Chegou outro Ai, ai Ufa Essa foi por muito pouco Só que teve um que conseguiu escapar de mim Ah, não Não fica atacando flecha em mim, não Ah, eu vou embora Corre, gordinho Corre, gordinho Corre, corre, corre Opa Parece que chegou alguém, não é mesmo? Chegou mais um Não, 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 não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, caraca A areia está muito aqui perto Eu preciso matar ele Mas não vai dar Não vai dar Eu tenho que subir Sobe Sobe Só sobe Sobe, fica tranquilo Está tudo sob controle Na verdade, não está Mas beleza Beleuzinha Beleuzinha Ai Oi senhor Encontrei você Encontrei você Toma, toma, toma Matei Uhul Falta eu e mais dois players Porque tem três na partida Então temos que tomar muito cuidado Para não morrer à toa Porque geralmente Eu morro de uma maneira assim Absurda Sério Muito absurda Eu tenho que prestar atenção nesse joguinho Nesse joguinho A gente tem que prestar atenção E tem um cara aqui em cima de mim Que provavelmente vai me pegar desprevenido Quando eu não estiver observando Para de tacar flecha em mim Obrigado Assim, não é por nada não Apenas pare Que está ficando feio Geral já sabe Se não é santinha Eu sou muito cantor Mentira, eu não sou não Toma Bolas de neve em sua cara Vai ficar com a cara congelada Para aprender Oxe Cadê ele? Sumiu Ele sumiu Será que está aqui embaixo? Não, 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 não está Está ali Está ali Ai Treta, gente Por favor Eu nunca pedi nada para vocês O carinha está ali Está só observando Vocês estão vendo isso? Que atrevido Ele também está Eu vou fazer o seguinte Uma ponte para a ilha dele Não Mano, estou sendo focado Estou sendo focado Por aquele carinha Não faça isso comigo Vamos ser amigos Mentira, não dá de ser amigo não A gente não vai ser amigo Porque todos queremos a vitória no Wars Vitória no Wars Vitória no Wars Oi moço Ai, ai, ai Combei, combei Não, matei Falta só mais um Onde ele está? Encontrei Eu poderia usar o Menderpeel? Poderia A gente vai usar? Não vai Estou com o meu arco e flecha Recarregado Ponto para dar na cara Daquele cara ali Toma Toma na sua cara Toma na sua cara Não fuja de mim Você é muito fujão, senhor Pare de ser assim Ele está na boca da cobra Olha ali a cobra do mal Ela é muito do mal Aparentemente Será que eu devo batá-lo? Sim, com certeza Atacar Parece que alguém se tampou Não é mesmo? Parece que alguém se tampou Eu não vou cair nessa estratégia dele De botar um bloco para mim não passar E ele me acerta Jamais eu cairia nessa estratégia Porque eu sou um guerreiro ninja Para de correr de mim, moço Oxe, eu vou acertar todas as minhas flechas em você Para se aprender Assim que não se deve mexer com o Thumbard Games Porque o Thumbard Games É um cara muito bom no PVP Só havia mentiras aí nessa frase Da Thumbard Games Conserte ela Ai Socorro Socorro, gente Ai 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 Para de tacar banhinhas de neve em mim Como você é agressivo Vou descer Desce, sobe, empira e rebola Como você aprendeu com a Giovana do forninho Olá Oi Tá tentando me acertar? É Toma essa poção de dano instantâneo e agora você vai E agora você vai Ah, não Quase que eu morri, mas não Eu sou mito GG Mano, eu mitei demais agora Eu tô vivo Ganhamos a partida, gente Boa, toca aqui Vai começar a segunda partida e a gente está numa floresta encantada Com muitos mistérios Mentira, não sei se tem mistérios, mas Eu sei que ela é encantada Porque tá cheio de coisas muito bonitas É uma floresta Dos gigantes Olha, meu Deus Oi senhor, tudo bom com você? Eu não quero assim chegar muito perto Porque eu sei que você tá bem equipado e eu não estou equipado Ou seja, lascou pra mim Lascou muito pra mim, muito ao mesmo Aqui tem um baúzinho Perfeito Já vou pegar ele pra mim equipar melhor Porque se a gente não se equipa melhor Complica toda a nossa vida Complica muito, né? Porque assim A gente não tem muita habilidade nos games da vida Mentira, eu tenho sim Eu sou uma pessoa muito habilidosa Habilidosa também não Dá pro gasto Dá pro gasto De vez em quando a gente dá umas mitagens Assim, só de vez em quando mesmo Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo isso é tudo ótimo E tem uma pessoinha aqui Estou nervoso É porque tá tendo treta ali Como assim a Zabelina ganhou sem nada? Ai, ai Desculpa Tive que matar Hum Deu até peninha Ela tava sem nada Matei outro Perfeito Vamos subir aqui Pra gente ter uma visão melhor Do que que tá acontecendo aqui na vida A gente precisa ter uma visão melhor Para conseguir enxergar as coisas Oi moço Ai Boa Pera, pera Combei, combei, combei Comba, comba, comba Matei Uhul Só que eu tô com muita fome Eu preciso botar essa poção de cura em mim E ver o que consigo aqui de alimento Eu não tenho alimento Seria o meu fim Gente, não dá pra viver sem alimento, né? Vamos falar a verdade É sério Alimento é uma coisa super importante Ainda mais eu que sou meio gordinho na vida, entendeu? E se a gente não tem alimento É uma morte horrível Eu considero-me morto já, sabe? Desisto da vida Ai, gente Sério Pensamentos de gordo com Thumbergames Isso são verdades da vida A gente tem que aceitar Tá bom? Poxa, vou ir pra essa ilha Pra ver se eu consigo alimento Consegui Massa Olha que fitness Mano do céu Quem te viu, quem te vê Pera aí Deixa eu ver se eu encontro outra coisa mais gordinha Porque eu não consigo comer isso É sério Eu não consigo Não, não, não Não vale Eu quero jogar meus itens fora Porque, sei lá, mano Eu tenho muita coisa desnecessária na vida Então vamos jogar tudo fora Tudo, 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 tudo Eu só preciso disso pra vencer Pronto Não, ainda tem coisa desnecessária Desnecessária E tem só três jogadores novamente Será que eu vou vencer de novo? Será? Agora já dá pra vencer Porque eu tenho comida A comida da sorte Ai, 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 tem um cara aqui em cima de mim Moço Oi Vem cá Deixa eu te dar um abraço Nem pense Nem pense Nem pense em fazer alguma coisa contra mim Tá entendendo? Tá entendendo? Eu sei que você tá aqui em cima Eu sei Eu vi você, mocinho Ah, subiu já Eu vou subir também Eu preciso olhar o mundo Olhar o mundo aqui de cima Eu tô subindo também Só espero não morrer E ele não me ver Seria ótimo Eu acho que ele não me viu Ai, tropei minha espada Peguei, peguei Combei, combei Surprise Olá, mocinho Morreu Agora só tem eu e mais um jogador Seria um sonho Oh, sonho, gente The Thumburgames Deixa eu pegar minha tesoura Pra tirar essas lãs Que estão me atrapalhando bastante E eu quero ir pra ilha daquele meliante Para matá-lo Eu não consigo enxergar nada Porque não dá de passar essa barreira Então diríamos que, né Tá difícil a vida Tá bem complicada Tem que ir na sorte Tem que ir muito na sorte Pera Tranquilo O cara tá aqui ainda Pelo que parece Pelo que parece ele está aqui Oi, moço Tudo Vão com você Ai, achei Achei humilhante Achei Achou que ia fazer uma trap contra mim Eu ganhei de novo Olha ele Boa, clã Uhul Mas, gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueçam de olhar o vídeo com gostei Que é muito importante pro canal E nós nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau